Fala galerinha do YouTube, pessoal que tá acompanhando nossos vídeos. Galerinha, cheguei numa conclusão que o canal tem que crescer. E pra crescer, eu tive essa ideia de lançar minha marca, que é a marca do canal, tá? Tô investindo nisso daqui, pessoal, para que o canal consiga crescer cada vez mais. Eu falo em sentido do quê? De eu ter uma câmera melhor, uma iluminação melhor, um drone é o meu sonho. Eu vou estar começando o meu trabalho e não tenho futuramente, financeiramente, uma condição de comprar um investimento que é caro. Negócio de gravação. Vou continuar fazendo os vídeos, não vou parar, tá? Mas eu queria uma coisa mais técnica, trazer mais fundamental pra vocês entenderem, tá? Tô lançando a minha marca, você está vendo aqui. Tô tendo um produto de cinto que foi feito pra vocês também, assim, quem é louco, que nem eu, que gosta de steel frame e gosta de drywall, precisa ter, tá? Um cinto de trabalho confortável pra aguentar o dia a dia. Então, assim, eu tive a oportunidade de tá aprendendo a fazer isso e tá colocando agora pra ajudar vocês, tá? Na montagem. E claramente, o que for viável também de entrar vai ser pro canal, tá? Porque eu tenho minha família, eu tenho meus segmentos, eu tenho que separar isso daqui. Não adianta eu viver também pensando que vai vir tudo de graça. Não vai ser pra ninguém. Essa é a verdade, entendeu, pessoal? O que eu quero trazer hoje nesse vídeo é chamar vocês, tá? É que eu tô lançando a minha marca e essa marca, tudo que tiver de entrar no canal vai ser desfrutado pra vocês, tá, pessoal? A minha vida pessoal, o meu trabalho é outra coisa. Aqui é o canal que você está vendo, Steel na Veia. Então, tô separando o que eu tenho das minhas coisas, quero investir, tudo que entrar no canal vai ser feito pra vocês. Então, galera, quem quiser, vou deixar na descrição aí. E é isso. Eu não vou falar muito porque eu também, eu acho até meio que fazer propaganda do negócio. Não é isso, meu intuito. É só trazer benefícios que o que tiver que acontecer, eu vou colocar no canal. E também, se não vender, se não tiver uma saída, meus vídeos vão continuar pra vocês, tá, pessoal? Vocês podem ter certeza. Eu só quero agregar. Eu quero filmar, vou estar começando uma outra obra. Meu sonho é filmar um drone, eu não quero um drone caro. Eu quero um drone que pegue de 360, várias... Então, assim, é uma obra que eu quero mostrar o passo a passo. É o que eu tô fazendo aí no Brasil inteiro, tá? Mostrando mais um pouco do sistema pra vocês, construtivo. E é isso, pessoal. Vocês podem ver, aqui não tem nada de marca, nada de divulgação de ninguém. Aqui é uma camisa, vou abrir pra vocês, ó. Pra vocês verem. É da Estil, na veia mesmo, pessoal. Aqui não tem nenhuma marca, aqui a gente não tá colocando ninguém. Porque isso daqui é com recurso próprio, tá, pessoal? O canal, tá, pessoal? Vocês podem ver, ó, ó, camisa simples, tá, pessoal? Não, simples que eu falo, assim, no modelo que a gente não quer ficar colocando propaganda. Isso aqui é propaganda do nosso canal, tá, pessoal? Ó, não tem nada. Ela é lisa, tem aqui na frente, tá? Na manga, não tem nada. A minha, que eu uso, isso daí já é outras coisas. Agora, o do canal é o canal. Então, assim, a gente vai ter isso daqui, essa oportunidade de estar divulgando na nossa marca. E conto com vocês, tá? Esse vídeo aí é pra lançar essa marca e agradecer principalmente, que eu vou ter que dar um presente pra vocês. Agradecer os dois mil inscritos que já estão, vamos batendo aí, se não me engano, eu acho que já falta três ou quatro pra bater. E eu vou sortear, tá, uma camisa. Vou fazer um jeito que esses dois mil inscritos que chegou até agora comigo conseguem participar desse sorteio. Isso daí, pode deixar comigo. Vou sortear uma camisa e os custos do frete eu mesmo já vou pagar com isso daí. Valeu, galerinha. Conto com vocês, tá? Não vou falar mais de muita coisa porque, cara, eu não vim aqui de novo fazer uma venda, forçar ninguém. Não quero. Só que o que entrar vai ser pro canal. E sendo pro canal, é pra vocês. Valeu, pessoal. Steel na venha. Tamo junto mais uma vez.